Estádio do Café Londrina e Operário de Várzea Grande, Operário na frente, Roberto pega o rebote no chute de Tigana, 1 a 0. Londrina empata no segundo tempo, Luiz Carlos Gaúcho sofre pênalti, não adianta reclamar, a bola vai para a marca e Marcos Severo não desperdiça, 1 a 1. Aí o time da casa parte para cima, Alessio escapa pela esquerda, cruza para mais um gol de Marcos Severo, 2 a 1 Londrina. E o Marcos Severo está demais, quase no final do jogo ele passa pelo zagueiro e cruza para o gol de Edson Vieira, final Londrina 3, Operário de Várzea Grande, 1.